Olá, sejam bem-vindos a mais um unboxing profissional, dessa vez o controle da Kynup. Controle esse que tem um nome cheio de letras e números que eu não lembro agora. Controle de nacionalidade provável de algum país desse planeta. E é um controle custo-benefício pra você que vive de miojo e ovo frito. Vem aqui na caixa esse papelzinho aqui dizendo do que se trata o pacote, né? Que é um controle, que às vezes as pessoas acham que pode ser uma furadeira, mas... Aqui a gente tem a confirmação de que realmente é um controle. Vamos agora começar nossa análise aprofundada sobre o controle. Você pode ver que ele tem botões. Vários botões. Inclusive ele tem botões na parte traseira, olha aí pra você que gosta de botar o dedo atrás. Talvez eu tenha me expressado mal. E aqui na parte da frente a gente vê um negócio interessante, né? Que é essa textura do analógico, que é uma textura meio de ouriço alcoolizado. É um controle também que tem 237 botões na parte frontal. Não sei pra que serve, mas que bom que estão lá. Tem gatilhos e botões em cima. É um controle, né? E aqui temos a demonstração de que os botões são apertáveis. Isso é um feature muito interessante desse controle. Vamos agora fazer um teste de desempenho num jogo do momento, Minecraft. E vamos ver se está funcionando o controle aqui. É, olha só, está funcionando. Bacana, deixa o seu like. Tchau, tchau.